Fala galera, muito boa noite. Boa noite, não tá de dia, mas já são quase sete pra oito horas da noite. Acabou a partida aqui, Resportiva, Nicae, um a um. E eu vou comentar primeiro quem é a posição da partida e depois o nosso amigo Sinra, figura mitológica da Granada Nova, comentar na atuação da torcida. A partida foi muito boa no início pra Desportiva, o Caio se fechou, ele procurou se fechar e sair rápido no contra-ataque e com uma felicidade, uma jogada do Madson no campo esquerdo, ele driblou, levou até a linha de fundo e o Caixa fez gol. Depois disso, o Caio veio pra cima, óbvio, tá jogando aí de casa, fez mais complicação e começou a chuveirar na área, né? Chuveirinho na área todo o tempo. E numa saída lá, bateu a cabeça o zagueiro com o goleiro nosso, o Felipe, e acabou saindo um gol, assim, de uma falha nossa. Foi nem mérito do Caio. Mas de tudo, foi muito bom, valeu muito a pena. E a torcida, com o Felipe, foi show, né? Dos mais, o menor, né? Hoje, a gente vem aí, gritar louco, faleceu, discussão. 50 pessoas. Mais de 50 pessoas. Contando a discussão da Gritar Louco, contando o carro, contando a galera que veio. Isso aí, de tudo que é jeito, a gente, pô, a torcida parou, não parou de cantar um minuto. A gente botou uma fudência, porra, aí. E, pô, mais de 50 cabeças aí. Infelizmente, quando deu o que o Alisson falou, na saída de bola infeliz, a gente acabou perdendo, infelizmente, o a um. Mas, pô, o time do nosso concordou bem. A torcida apoiou os 90 minutos. Mais de 50 pessoas apoiando. Praticamente mais do que a torcida do time da casa aí. Mais isso aí. E o vencer na primeira rodada, fora de casa, um a um, tá muito mais na conta, né? O que chamou mais atenção é que a torcida, ela tá fechada com o elenco. Quando acabou a partida, veio o elenco pro Alambrado. E a gente fez questão de cumprimentá-los. Galera batendo palma. É, um a um. E a gente precisa... E a gente precisa... E a gente precisa dessa energia, porque no próximo sábado, a gente tem um jogo importante. Quanto o Espírito Santo. E a gente precisa da torcida grenar no Arari. Próximo sábado, temos um compromisso. Venha pro Arari, porque o metal é o Calderão. Boa. Valeu, Cia. Esse é a mira. Valeu. Vamos juntos.